Se um dia você se sentir sozinha Tem carinho, beijos, abraços, amor de coração Que ama e sofre, um amor proibido, uma louca paixão Às vezes eu choro, pois sou proibido de amar a quem quer o bem Você é meu céu, minha dor se alivia, sem você não sou ninguém O amor é o sol e a mais bela poesia que alguém pode receber Assim como não existe uma noite sem lua, eu não existo sem você Meu amor, vem logo, estou a te esperar A saudade é forte, pode me matar Já não vejo a hora de te abraçar E enfrentar a todos pra gente se amar Meu amor, vem logo, estou a te esperar A saudade é forte, pode me matar Já não vejo a hora de te abraçar E enfrentar a todos pra gente se amar Oh, 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 oh Eu não sou ninguém Meu amor é o sol e a mais bela poesia Que alguém pode receber Assim como não existe uma noite sem lua Eu não existo sem você Meu amor, vem logo, estou a te esperar A saudade é forte, pode me matar Já não vejo a hora de te abraçar Enfrentar a todos pra gente se amar Meu amor, vem logo, estou a te esperar A saudade é forte, pode me matar Já não vejo a hora de te abraçar Enfrentar a todos pra gente se amar Meu amor, vem logo, estou a te esperar A saudade é forte, pode me matar Já não vejo a hora de te abraçar Enfrentar a todos pra gente se amar Meu amor, vem logo, estou a te esperar A saudade é forte, pode me matar A saudade é forte, pode me matar A saudade é forte, pode me matar